Música Porque amanhã os avos vão, é sempre longe de mais Há sempre mais um cigarro, inventos ilíneais Porque amanhã os avos vão, é sempre longe de mais Música Porque amanhã os avos vão, é sempre longe de mais Música Chega a hora que se faz Música 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 to Dizes que ande amanhã Siempre dos seus pais Só que amanhã O sangue É sempre longe de mais Acendo mais um cigano e vejo como muito queria Só que amanhã O sangue E eu sei o que você vai É amanhã que sempre de ser-te se vais Só que amanhã sabes bem É sempre longe demais Acende mais um cigarro Envento milídeos ideais Só que amanhã sabes bem É sempre longe demais É muito mais, mais, mais Diz o tempo até amanhã Sem tudo ser-te se vais Só que amanhã sabes bem É sempre longe demais Não vamos fazer sempre isto